Conhece Spidey e seus amigos espetaculares Peter! Rain! Olha o meu novo movimento! Eu chamo de espinha-aranha! Saquei! Spin porque parece um espiral. Agora olha só o que eu e a Tracy estamos fazendo. Conheça o Webster, um supercomputador que vai ajudar a Tracy a comandar as coisas aqui. Uou! Ele ajudaria a solucionar crimes? E salvar o dia? Isso! É só usar esses comunicadores e o Webster consegue enviar alertas. Tracy, mostre como funciona! Eu sou o Webster. Digam seus nomes nos comunicadores para eu lembrar de vocês. Uou! Gwen, você vai primeiro. Ok! Aranha-Fantasma! Que legal! Gente, quem vai depois? Homem-Aranha! Opa! Um de cada vez, por favor. Homem-Aranha. Eu também sou o Homem-Aranha. Eu sei que os dois são o Homem-Aranha, mas parece que o Webster está um pouco confuso. Tem razão. Isso é um problema. Peter, por que a gente não te chama de Aranha? Eu e a Gwen te chamamos assim o tempo todo. É uma boa. Aranha. E aí, que nome eu uso? Você poderia usar o nome de um dos seus poderes. É. Eu tenho poderes de camuflagem! E... Meu Aracno-Ferrão! E não se esqueça da espiral super legal que mostrou pra gente. É. Que tal te chamarmos de Espinha-Aranha? Mas esse é o nome do meu golpe novo. Que tal só... Espinha! Eu adorei. Eu também. Somos três super-heróis aracnídeos. Que formam uma... Equipe incrível! Vamos lá ganhar! Tá legal! Tchau! 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 Tchau!